Você já pensou em abrir um lava-rápido? Existe uma grande quantidade de veículos circulando em praticamente todos os lugares. Consequentemente, os serviços voltados para essa área têm ótimos resultados. Pensando nisso, a equipe do Abertura Simples preparou um vídeo com tudo o que você precisa saber para abrir o seu lava-rápido. Fique com a gente! Olá, seja muito bem-vindo ao canal Abertura Simples. Eu sou a Cíntia e você está assistindo ao quadro Como Abrir. E aqui damos um passo a passo para você que pretende empreender e não sabe por onde começar. Se você é novo no canal, já se inscreva, ative as notificações para não perder os nossos vídeos e já deixe o seu joinha também. O primeiro passo para abrir um lava-rápido é fazer um planejamento. Na verdade, esse é o primeiro passo para qualquer empreendimento, tá? Então nem pense em pular. Separe um dia, se desligue das distrações e crie o seu plano de negócios. A gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal, mas só para resumir, o plano de negócios vai te dar uma visão ampla sobre a sua empresa e o mercado. Alguns pontos que você precisa definir no seu plano são o que é o negócio, o que será oferecido, quem serão seus clientes, onde vai ser a sua empresa, qual será o investimento inicial e qual a expectativa de faturamento mensal. Se você precisar de mais detalhes, o link do vídeo sobre plano de negócios também vai ficar aqui na descrição. Com o planejamento, você já pode ir para o segundo passo, que é a legalização. Muita gente quer começar o próprio negócio e esperar dar certo antes de legalizar. Mas pensa comigo, imagina você investir no seu empreendimento e de repente ter que fechar por irregularidade. Não é legal? Então uma dica para você que está começando é se legalizar como MEI, que é o microempreendedor individual. Assim, você fica com a sua empresa regularizada, tem os benefícios previdenciários e paga o imposto referente à sua atividade, que não chega a 60 reais. Então vale a pena! O próximo passo é pensar na localização do seu negócio. Na hora de escolher, leve em conta o seu público-alvo. É interessante pensar na faixa de renda e nos hábitos das pessoas que moram próximos àquele local. O ponto ideal para abrir um Lava Rápido é um local com grande fluxo de pessoas, boa visualização do seu Lava Rápido e fácil acesso para os clientes. Uma dica é você ficar atento aos aspectos legais e regularizações de acordo com as licenças exigidas. Antes de fechar o contrato, confirme na Prefeitura se o seu Lava Rápido pode funcionar no endereço que você escolheu. Veja quais são as restrições para os planos da Lei de Zoneamento e do Plano Diretor da Cidade. O quarto passo é organizar a estrutura e os equipamentos. Tudo depende do valor que você tem para investir. Pense em organizar um espaço que acomode os carros, o maquinário e o pessoal. Uma dica legal é você separar um espaço em ambientes para cada atividade. Um espaço para lavagem, outro para secagem e outro para limpeza do interior. Os equipamentos básicos para abrir um Lava Rápido seu. Lavadora de alta pressão, aspirador de pó, compressor, mangueiras, baldes e panos. E os produtos como shampoo e cera. O quinto passo é fazer uma boa divulgação. Quando você faz um bom serviço, provavelmente será recomendado pelos clientes. Então preze pela qualidade, mas não deixe de investir no marketing também. Se você tem planos para ampliar a oferta de serviços do seu Lava Rápido, algumas dicas são polimento e cristalização, higienização de bancos e tapetes, higienização do sistema de ar-condicionado. E essas são as nossas dicas para você que quer empreender e abrir o seu Lava Rápido. Antes de ir, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ficou com alguma dúvida, é só deixar um comentário que nós vamos te responder. Eu fico por aqui, mas te espero no próximo vídeo. Até lá! Até lá! Até lá! Até lá! Legenda Adriana Zanotto